A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só quero um minuto com você Eu só quero um minuto com você E não há razão pra desistir Quando acreditar é mais Não tem como impedir O querer de um coração Queria só um minuto com você Queria só um minuto pra dizer Tudo aquilo que nunca pude fazer Queria apenas um minuto pra esquecer Eu só quero um minuto com você 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 O que é isso?